Olá pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo nesse canal automotivo de apresentação de carros. Hoje estou aqui na BYD, localizado na cidade de Botucatu, e apresentar preços atualizados dos carros da BYD. Iniciando pelo BYD Dolph Plus, nessa cor azul com cinza, alcapom, teto em preto brilhante. Olha só cada acabamento em detalhes que vem presente no BYD Dolph Plus. Já com teto panorâmico, que frente agressiva. Hoje, esse carro Dolph Plus 2025, R$ 184.800. Vamos conhecer essa interna por dentro desse belíssimo carro 100% elétrico da BYD. Olha só que sensacional, essa interna, revestimento todo em couro azul e preto. Carregador de celular para indução. Olha só que top, teto panorâmico. O carro está bonito, hein pessoal? Excelente acabamento, a qual vem presente. Esse é o de lançamento Song Pro GR 2025 no valor de R$ 189.800. Hoje é só apresentando todos os preços atualizados do BYD Dolph na versão Song Pro. Olha só que top esse carro. É o de entrada. Linda essa frente, já com câmera frontal. Paróis em LED, seu conjunto ótico. Grade em preto brilhante. Câmera referente a 360 graus. Já está a minha siga testando o carro. Oi gente, e vocês? Tudo bem Letícia? Essa é a Letícia, a Sofia e tem a Bia pessoal que sai estudando. Isso aqui é o lógico. A gente adorou, né? A gente faz, a gente manda eles para os comandos. Eles super atendem, super muito bem. Amém. Bota mil para a BYD. A gente arrasou nesse carro. Arrasou. Parabéns. Está top, né filha? Acabamento excelente, né? Obrigada gente, tchau. Bom vídeo. Tem que acompanhar. Acompanhe o Bia. É isso aí. Olha só que top, pessoal. Sensacional acabamento. Revestimento todo em coros. Comando multifuncional. Tela giratória. Olha isso, acabamento do Song Pro. Aqui na traseira. Olha só que acabamento excelente. Top demais, hein? Song Pro. O Song Pro GS do 2025, que é a versão topo de linha, R$ 199.800. Aquela ali é R$ 10.000 a menos. E nessa cor também está top, hein pessoal? Sensacional. Que linda. Esse é um belíssimo SUV já 2025. Faróis todo em LED. Essas belíssimas rodas diamantadas. Câmera tanto frontal, lateral referente a 360 graus. Detalhe de acabamento em cromado. B.Y.D. Song Pro. Na versão topo de linha. Sua interna. Olha o acabamento. Show a parte, inferra. Sensacional esse carro. Um batido em questão de acabamento. Essa é a versão topo de linha. Ele vem para concorrer com o Toyota Corolla. B.Y.D. King GS, R$ 187.800. Nessa belíssima cor branca. Faróis todo em LED. Iluminação na grade frontal, toda em LED. B.Y.D. ao centro, câmera referente a 360 graus. Esse carro tem o seu vão livre de 12 centímetros. Sensacional, hein? Essa é a versão mais top do King GS. Olha só que interna. Maravilhosa. Essa interna é show demais, fera. Top. Excelente acabamento. A interna é sensacional desse carro. De acesso da B.Y.D., Dolph Mini. É um carro subcompacto para atender 100% urbano. Tem o seu comprimento de 3,78, entre-eixo de 2,50. Faróis todo em LED. Porta-malas. Capacidade de 230 litros. Um carro versátil, subcompacto para atender ao dia a dia. E economia total desse carro. Já com carregador de celular para indução. Olha só que top. Isso interna. Sensacional. Já vem com esse acabamento. O revestimento todo em cor, na cor preta e azul. Essa é a versão mais top. É o Song Plus. Olha que SUV sensacional. Hoje, o B.Y.D. Dolph Mini, de 4 lugares, saindo por 115.800 reais e está chegando no mercado, o de 5 lugares, no valor de 119.800 reais. E essa versão mais top, o Song Plus, olha só o acabamento, já 2025 também. Vou estar deixando na tela o valor desse belíssimo SUV, já com teto solar elétrico e teto panorâmico. Top demais essa interna, hein, pessoal? Tela giratória. Que vocês já conhecem. Comando de voz. Para ligar o ar condicionado. Carregador de celular para indução. Lindo o carro. Cruster digital. Acabamento em preto brilhante. Com acabamento em cromado. Soft touch. Esse tabeliê é fantástico. A sua interna. Acabamento de porta. Detalhe em frizz cromado com preto brilhante. Maçaneta em cromado. Apoio de braço e vestimento em coros. Comando dos vidros elétrico. Abertura da tampa do porta-malas. E a abertura da tampa do porta-malas é automatizado. Olha aí, que bacana. Sensacional. Com bom acabamento interno. Piso rígido. Banco traseiro bipartido e rebatível com sistema top tether. Nessa cor vermelha também combina bastante. E aqui é a versão de acesso do BYD King na versão GL. Hoje esse carro de acesso. R$ 175.800. E olha que cor sensacional. Já vem com câmera frontal referente câmera 360. Detalhes todo em LED. DRL em LED. Ascensor de estacionamento dianteiro também presente. Câmera nos retrovisores. Abaixo. Esse sedã tem o seu comprimento de 4,78 e entre-eixo de 2,71. Excelente sedã. Hoje brigando diretamente com o Toyota Corolla. Tem um bom espaço de porta-malas. Olha só. Logo da BYD. Sensore de estacionamento. Já vem presente câmera de ré. Eu tenho 1,80. Vou estar entrando no King. São 2,71 de entre-eixos. E olha o conforto que eu fico a bordo desse sedã. Qualidade total. É um carro que vai te atender super bem. Um carro híbrido. Ótima qualidade dos bancos em pessoal. Excelente sedã. Olha o acabamento. Top demais. Luz de cortesinha e LED. Acabamento não tem igual desses carros. Sensacional. E o cheiro dos carros da BYD também é top. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Das informações de preço atualizado dos carros da BYD 2025. Se você for novo nesse canal. Por gentileza já se inscreva. Deixa seu like e seu comentário. Vou ficando por aqui. E agora dá todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui.